Lembrei-me que a tua mão direita nas minhas costas transmitiu uma confiança por encarar a vida. Da tua boca ou vivesses sem conta, confia em ti e voa. Colocava as mescavalitas, propositadamente para que tivesse uma nova perspetiva do mundo. Construíste-me os melhores brinquedos que tive. Quando perguntei por que não os compravas, disseste-me que os sonhos não se vendem, constroem-se. Não entendia bem os teus hábitos. Aquele relógio velho, do tempo da guerra, o jornal e a bica cheia. Mas depois percebi que o prazer da vida está nas pequenas coisas. Tal como o hábito de dormir a cesta, após uma manhã de brincadeira. Eu sei, é o descanso que guarda as memórias e com elas te recordo, recordando também a tua última frase. O tempo não é sempre generoso. E levou-te para aquele lugar onde te deixaste descansar. Sabes o que desejei, avô? Que aquele hospital não fosse a tua última casa, porque ainda tinha muito para aprender. Que abrisse os olhos e me visse assim, contanto de ti. Hoje, bastou um minuto, apenas isso, para me voltares a ensinar algo. Que um homem também chora. Se soubesse que aquele Natal era o último, teria sido tão diferente. Se soubesse que aquele Natal era o último, teria sido tão diferente. Se soubesse que aquele Natal era o último, teria sido tão diferente.